Salve, salve galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma combinaçãozinha top, hein? A pedido aí um pessoal aí do grupo aí, do canal aí que pediu, né? Então hoje o mito aí, o bola da vez aí é o Jefferson Soteudo aí Conhecido mais só como Soteudo aí do atacante aí do Santos, né? Que tá praticamente fechado aí com o Atlético Mineiro, mas eu acho que não fechou ainda não Ele é atacante aí da seleção da Venezuela também, né? 22 anos aí, evolui demais, vai até o over 89 Vamos aqui aos olheiros aqui pra tirar o mito aí Dois gratuitos Um que vai ser o Liga Brasileira E o segundo Equilíbrio E o terceiro e último Que é o da seleção da Venezuela aí Eu comprei aqui por 5 mil GP Ou 4 estrelas ainda Tem até... Tinha o de 3 estrelas lá, só que ia demorar bastante tempo Então pra mim fazer a combinação mais rápido Eu mandei 5 mil lá e já comprei esse de 4 estrelas mesmo Que era o mais próximo lá E vai dar um mito aí sozinho Super barato aí pra fazer a combinação Vamos solicitar a negociação aqui pra gente mostrar as habilidades Inclusive eu já tinha um Soteudo Aí acabando essa combinação aqui Eu vou colocar ele de preparador em cima desse daqui Pra ver até que nível que ele chega O baixinho aí do Santos aí Atacante super veloz aí 22 anos, 1,58 Tá grandão, hein? Nada contra os baixinhos Mas o cara é pequenininho Vamos lá então Vamos lá agora no... Lá no treino lá Pra colocar o outro Soteudo que eu tenho Em cima desse daqui Pra ver quanto que dá de experiência Vamos em treino aqui E vamos achar o mito aí Pte Pte bola prata Aqui Soteudo tá nível 1 Vai até o nível 43 Ali tá marcando que vai dar 3.168 de XP Vamos ver se vai dar uma bugadinha e dá mais aí Aí deu uma bugadinha Deu 18.000 de XP Então ele vai dar uma evoluída legal aí Como ele é muito novo, né? Apenas 22 anos Vai até o Uber 89 Vai subir legal, hein? Já passou da metade Ele vai até o 43, né? Foi até o nível 26 Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele Evoluído agora pra ver se deu uma melhorada boa Olha lá, tem muita velocidade 86, aceleração 90 Tem ótima resistência ali Um bom equilíbrio Quando são firme, controle de bola e drible Ótimo jogador da seleção da Venezuela E um ala produtivo Joga em várias posições aí na frente Beleza? Quem gostou da combinação já deixa aquele likezão pra nós E tamo junto, hein? Fui!